O orgulho dos pequenos consiste em falar sempre de si próprios, o dos grandes em nunca falar de si. Uma coletânea de pensamentos é uma farmácia moral onde se encontram remédios para todos os males. A esperança é um alimento da nossa alma, ao qual se mistura sempre o veneno do medo. O mais competente não discute, domina a sua ciência e cala-se. O segredo de aborrecer é dizer tudo. Vamos ler e dançar, essas duas diversões nunca farão mal ao mundo. Julgue um homem por suas perguntas e não por suas respostas. É proibido matar, portanto todos os assassinos são punidos, a menos que matem em grande número e ao som de trombetas. Interroga a multidão de animais diferentes, que possuem todos os movimentos e o comunicam, que desfrutam das mesmas sensações que eu, que tem uma dose de ideias e de memória com todas as paixões. Eles sabem ainda menos que eu o que são, porque são e o que será deles. Música Música Legenda Adriana Zanotto